Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Pra fazer uma coisa boa Uma loucura com meus irmãos Começa sem que chorar Sendo já não tem a maldade no olhar Essa vampira quer tudo que é meu Cê tá me falando que eu sou seu Então só pra evitar a estresse Cê desce Pra ficar à vontade Licora, pega e cê bebe Ela é profissional Só toma, não teste Essa bitch é bad Bate é bad Então, então pra evitar a estresse Cê desce Pra ficar à vontade Licora, pega e cê bebe Então senta, amor Pra cê não ficar na bebe Então senta, amor Amor E ela quer pagar a roupa Conheço sem a profissão dessa garota Mas olhando já tá na intenção da tropa toda Chama a tua amiga pra fazer uma coisa boa Uma coisa boa Começa sem que chorar Sendo já não tem a maldade no olhar Essa vampira quer tudo que é meu Cê tá me falando que eu sou seu Então só pra evitar a estresse Cê desce Pra ficar à vontade Licora, pega e cê bebe Ela é profissional Ela é profissional Só toma, não teste Essa bitch é bad Bate é bad Ela quer pagar a roupa Conheço sem a profissão dessa garota Mas olhando já tá na intenção da tropa toda Chama a tua amiga pra fazer uma coisa boa Uma coisa boa Começa sem que chorar Sendo já não tem a maldade no olhar Essa vampira quer tudo que é meu Cê tá me falando que eu sou seu Então só pra evitar a estresse Cê desce Pra ficar à vontade Licora, pega e cê bebe Ela é profissional Só toma, não teste Essa bitch é bad Bate é bad Ela quer pagar a roupa Conheço sem a profissão dessa garota Mas olhando já tá na intenção da tropa toda Chama a tua amiga pra fazer uma coisa boa Uma coisa boa